Então lá, agora para esse próximo exemplo vou lhe mostrar como eu faço a execução, vamos de forma lenta. Certo? Eu paro nessa nota para fechar o compasso. Mais uma vez. Agora vamos juntamente com o backing track. Espero que você tenha gostado desse exemplo. Ele é sobre a escala de A menor harmônico. Então é isso aí. Bons estudos.